Olá, meninas! Eu mostrei no vídeo anterior a interpretação e essa blusinha aqui, ó. Eu vou estar mostrando ela pra vocês agora, o acabamento do viés. Eu fiz ele assim, olha. Eu já coloquei esse lado pra mim adiantando e já costurei outro, porque essa parte aqui é fácil, vocês vão costurar um pé de máquina só. E eu cortei essa tira aqui com 5 centímetros e depois eu dobrei ela ao meio, olha. Aqui é o avesso e aqui é o direito. Depois a gente passa ela e fica bonitinha. Eu não sou muito fã de viés no aparelho, não, e acho que fica mais bonito assim esse acabamento. Mas com ele dobrado, não faz com ele inteiro, não, que fica horrível o acabamento, fica feio. Então, olha, eu tinha fechado ela toda pra mim experimentar, né? Agora que eu sei que já tá no meu tamanho, na minha largura, eu abri aqui, olha, na beiradinha. Abri só um pouquinho, acho que uns 8 centímetros e costurei o viés, olha. Costurei ele dobrado. Opa, cadê ele? Costurei ele dobrado em cima da blusa do lado direito, olha. Passei um pezinho de máquina, dessa forma, olha. Depois eu fui dando os piquezinhos, bem pertinho, um centímetro mais ou menos um do outro, não é ela inteira, olha. E passei, agora eu vou ali na máquina e vou mostrar pra vocês o pêsseponto que eu vou fazer nela. Eu deixei essa ponta aqui, ó, porque eu vou fazer o acabamento aqui, né? Daí depois eu corto. Agora eu vou passar um pêsseponto aqui, ó, do lado do viés, que depois ele vai ficar do lado avesso. Vou lá na máquina agora e vou mostrar pra vocês. Bem, meninas, então eu vou fazer o pêsseponto aqui do viés agora. Eu vou abrindo assim, olha, bem na beiradinha. Eu já passei pra ajudar, né? Daí eu vou puxando pra mim tá fazendo esse pêsseponto, jogando ele pro lado, a costurinha pro lado do viés, que depois ele vai ficar do lado de dentro da peça, de dentro da minha blusa. Vou puxando assim com a mão pra me ajudar. Olha. Sempre olhando do lado de baixo, ver se tá... Vou fazendo isso. Esse daqui é pra ajudar pra mim dobrar depois, facilita a área de fazer a barrinha. Mas eu ainda alinhava, que é pra ficar melhor. Às vezes não, nem sempre eu alinhava. Aqui no finalzinho eu dobro essa pontinha. Pronto. Deixa eu mostrar como é que ficou. Olha. Ficou dessa forma o pêsseponto dela, olha. Olha. Agora eu vou dobrar assim, olha. Primeiro eu vou fechar aqui. A lateral dela. Eu fecho aqui. Marco certinho aqui. Olha. Aqui eu uno as duas pontas. Pra depois eu cortar. Eu coloco aqui, olha, pra ver se tá batendo certinho. E vou costurar aqui de baixo pra cima, olha. Deixa eu costurar pra vocês verem. Põe a minha câmera. Olha. Então eu começo. Pego um pedacinho daqui de baixo, de onde eu parei a costura. Eu vou fechar. Fechar esse pedacinho. Que eu tinha parado. Aqui eu vou fazer eles baterem um no outro. Pra mim ter a minha costura. Aqui em cima não tá faltando e nem sobrando. Quando eu chego aqui em cima, que eu terminei a blusa e começo o viés, eu tenho que fazer isso daqui, olha. Eu dou uma inclinadinha. Porque aqui faz uma curvinha, olha. Então esse aqui tem, na hora que eu dobrar aqui em cima, depois, na hora de fazer a barra, ele não pode enrugar. Então eu dou essa inclinadinha. Depois se eu achar que ficou muito curvado, ou pouco, eu vou tá arrumando. Eu vou mostrar pra vocês. Eu viro ela pra fazer o retrocesso, porque tecido fininho assim, eu acho ruim de fazer o retrocesso com a... O retrocesso dele ali. Porque ele pode dar uma franzida. Olha. Deixa eu mostrar. Então, agora eu vou ver se já deu. Pra mim tá dobrando pra baixo, olha. Pra mim dobrar em cima da peça, olha. Nessa hora que eu vou ver certinho, porque agora eu vou alinhavar. Se tiver batendo aqui, olha, na costurinha. Na costura da lateral. Daí eu já vou cortar aqui pra mim visualizar melhor. Olha. Cortei. Agora eu vou overlocar ela. Depois eu vou mostrar pra vocês... O que que eu vou fazer aqui nesse acabamento. Olha. Depois tem que bater aqui, ó. Em cima dessa costurinha. O viés. Eu acho que aqui já deu. Porque se eu não fizer isso, aquela inclinadinha subindo no viés na hora de eu fazer aqui, olha. Ela vai enrugar. Eu não vou mostrar na overlock pra vocês, porque vocês já sabem como que costura na overlock. Depois eu volto mostrando esse acabamento pra vocês. Bem, meninas. Voltando aqui, então. Olha. Eu já overlockei lá. Agora, eu quero abrir essa costurinha daqui de cima, olha. Deixa eu cortar esses fiozinhos. Vou abrir essa costurinha daqui, olha. Só que eu vou ter que dar um pique, então. Olha. Eu vou dar um pique bem no finalzinho. Ó. Dou um pique aqui. Bem na beiradinha da costura, onde eu passei o viés, olha. Aqui eu tenho... Onde eu passei o overlock, quer dizer. Agora eu vou abrir, olha. Eu vou abrir essa costurinha, que é pra ela não ficar grossa. Ó. Eu vou cortar mais um pouquinho, porque ela ainda tá grande. Eu corto aqui mais um pedacinho. Aqui eu tiro esse biquinho. Ó. Agora eu vou virar. Olha. Eu abro essa costura aqui, depois eu vou lá passar ela bonitinho. Eu abro aqui, olha. Aqui eu jogo pra trás. Jogo essa costurinha pra trás. E vou dobrar. Olha. Vou dobrar em cima. Aqui eu vou fazer a minha barrinha, olha. Em cima de onde eu passei o... Passei a costura do overlock. Por isso que a gente tem que alinhavar e passar, olha. Então, pra ficar facinho pra costurar. Eu vou lá passar e vou alinhavar. Depois eu mostro pra vocês a costurinha dela. Continuando aqui, então. Vou terminar essa barra dessa cava. Que eu tô colocando o viés. Eu já alinhavei, passei, olhei certinho, ver se as costurinhas estão ok. Eu não mostro a costura completa, porque a maior parte sabe fazer alguma coisa. Então, tô mostrando aqui só esse acabamentinho do viés. Lá no outro vídeo eu já mostrei a... A parte do... Das costurinhas embutidas que eu já tinha feito. Não sei se minha mão não tá na frente. Continuando. Sempre eu vou levantando o calcador pra arrumar. Nessa parte onde tem a costura do ombro e a costurinha da pala lá, eu tirei o excesso. A gente tira, que é pra não ficar grosso, não ficar feio. Vou terminando aqui já. A gente começa sempre da... Da parte da costura da lateral. Vou botar esse fiozinho de linha. Quando eu chego aqui onde eu comecei, eu passo uns dois centímetros pra costura não tá desmanchando. Agora, vou tirar aqui. Vou tirar esse... Tirar o alinhado. Só corto assim. Cadê? Puxo aqui o... Nozinho dela. Tirar o alinhado. E tirei. Eu vou colocar ela no manequim. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou prontinha. Só falta fazer a barra embaixo. Bem, então, eu terminei agora a minha blusa, que eu tava colocando o viés. Olha, meninas. Como é que ele fica bonitinho. Fica um acabamento maravilhoso. Aqui, olha. Onde eu... Dei o pique na costurinha, olha. Ops. Dei o pique na costurinha. E coloquei pra trás, olha. Pra não ficar grosso. Deixa eu mostrar as costas. Ela é larguinha assim mesmo. Por causa que é... Não pode ficar pegando no braço, que fica desagradável. E as costas, olha. Vira mais aqui. As preguinhas dela. O acabamento aqui, olha. Sem costura. Na hora que tá no corpo, ela não fica assim. É porque ela... No manequim é diferente de ficar no corpo, olha. Então, é isso, meninas. Acabamento do viés. Claro que depois eu vou passar ela. O defeito da viscose é que ela amassa muito. Mas aqui, olha. Eu vou passar ela. Ela vai se ajeitar. No corpo, ela fica... Assentadinha. Então, é isso, meninas. Essa foi a aulinha de acabamento de costura. Algumas partes só, né? Porque também não dá pra fazer vídeo da costura inteira. É isso aí, meninas. Beijos. Até mais. E aí Tchau.